Jeito de zafada, rosto de boneca Isso é uma depravada Que é os cara que a tralha cria de favela Com as de time no corpo, na cintura merda Espirro lança pra virar bandida Joga o cabelo pros pit da firma Sarra na glote, não quer outra vida Ontem era moço, hoje mulher vivida Oi zafada, bandida, sapeca No baile da golpe com a tcheca Oi zafada, bandida, sapeca No baile da golpe com a tcheca Oi zafada, bandida, sapeca No baile da golpe com a tcheca Oi zafada, bandida, sapeca Sapeca Jeito de zafada, rosto de boneca E isso é uma depravada E os cara que a tralha cria de favela Com as de time no corpo, na cintura merda Espirro lança pra virar bandida Joga o cabelo pros pit da firma Sarra na glote, não quer outra vida Ontem era moço, hoje mulher vivida Oi zafada, bandida, sapeca No baile da golpe com a tcheca Oi zafada, bandida, sapeca No baile da golpe com a tcheca Oi zafada, bandida, sapeca Do baile da golpe com a tcheca Oi zafada, bandida, sapeca Sapeca